Vamos aqui ao projetor do Super 8. Vamos lá ver o que é que isto conta. Uma tomada. Uma tomada. Escarabite. Agora as páginas. Uma tomada. 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 É o volume de mudar o som. É para focar. Também toca em normal 8. Fantástico. Estão no volume aqui. Aqui em cima. Para escolher. Fazemos. 18 quadros por segundo. 24. 24. 24. 24. 24. 25. 25. 25 quadros. 25. 25. 25. Intellectar. 25. 26. 27. Uma saída para colunas. Aqui uns sims que não percebem que é que são. E aqui... Essa é a tomada. Vamos colocar aqui em cima. Aqui em cima de tudo. Agora vamos desistir sempre mais. Aqui em cima de tudo. Aqui em cima de tudo. E o que? Então esta... Salvemos, mas aqui neste... ...este aqui... ...não me aborçou... ...não se... ...não... ...não... Aqui o fio, o clássico. O clássico, o clássico, o clássico. O clássico, o clássico, o clássico. O clássico, o clássico, o clássico. O clássico, o clássico. O clássico, o clássico. O que é isso? 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 O que é isso?